E a gente pode até fazer esse arroz, que é uma receita mais simples, enfim, porque com uma moranga e com arroz, a gente misturando essas sobrinhas de requeijão cremoso, a gente também consegue fazer um arroz simples dentro da moranga. Eu acho que é uma ideia legal, senão também não ia fazer, né? Aí, vou colocar aqui um pouquinho de azeite, pode colocar aí um pouquinho de azeite, ó. Você de casa, obrigado por seguir a gente, enfim, por acompanhar o nosso trabalho. Aqui, um pouquinho de alho, de um a dois dentinhos de alho, ó. Você dá uma fritadinha no alho. Aqui tem um truque legal. Rê, explica na proporção, que é uma coisa interessante. Porque quando a gente faz os eventos e é pra muita gente, a gente usa o arroz parboelizado, que muita gente tem preconceito. Mas a gente faz com a agulhinha e o parboelizado. Isso. Uma parte de arroz parboelizado pra quatro a cinco partes de arroz branco. Então, é assim, mais ou menos. Se você pegar, vamos supor, você quer pegar um quilo, você vai fazer pra bastante gente. Você vai pegar um quilo de arroz. Você bota 200 gramas do parboelizado junto com o arroz branco, que vai dar certo. Ele vai ficar bem soltinho. Aqui tem meia xícara pra duas. Meia xícara dessa, duas xícaras de arroz, o arroz nosso tradicional, agulhinha, pra meia. Então, tem duas xícaras do tradicional pra meia do parboelizado. Aqui a gente dá uma fritadinha, desse jeito que eu tô fazendo. Rê, pode colocar um pouquinho mais de azeite aqui, por favor? Posso. Ó, aqui você dá uma fritadinha e não tem erro, porque desse jeito ele não fica... Não fica grudado, não fica... Fica delicioso. Fala aí. Nossa, fica muito bom. Capricho aqui, hein? Pra quem não gosta do sabor do arroz parboelizado, ele não fica com gosto. Ele fica com gosto do arroz agulhinha. E aqui a gente pode colocar um pouquinho de sal, uma pitada de sal. Uma pitada de sal. Aí você vai e coloca a água pra cobrir. Aí você tem, então, aqui uma receita, ó. E aqui não tem problema, você dá uma mexida de leve aqui, só pra desgrudar. O Delmas iria falar pra não mexer de jeito nenhum, mas aqui não tem problema. Aliás, o nosso querido Delmas vem essa semana, né? Ah, que legal.